dia 33 finalmente o último dia de caminhada do caminhão de santiago de compostela 6 e meia da manhã saí do albergue em pedroso e indo para santiago de compostela são 18 quilômetros e tem umas montanhas subida descida monte do gozo que chama do qual fica a 5 quilômetros de santiago e ele é muito bom porque de lá de cima tu consegue ver a catedral de santiago lá em cima da montanha e consegue ver a cidade inteira então você pode estar a 5 quilômetros e você consegue ver o que tu andou procurando por 33 dias aquela visão aquela vista inicial que você sempre sonhou do monte do gozo você consegue ver a catedral e conseguir ter pela primeira vez fisicamente porque na tua imaginação na tua mente provavelmente já viu várias vezes mas fisicamente teus olhos vão ver vão enxergar pela primeira vez a catedral de santiago lá em cima então é pra lá que eu vou hoje é espero que seja má eu acho que vai ser uma caminhada bem fácil hoje bem tranquila apesar das subidas e descidas vai ser bem 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 legal deixa eu ver aqui que tem uma um desvio e é baixo então é isso aí gente é muito bom valeu muito a pena tá valendo muito a pena e experiência então não tem um túnel agora experiência continua certo vamos lá aproveitar tudo que tem para fazer hoje